Oi, lindezas! Como é que vocês estão? Eu espero que muito bem! Hoje nós vamos ver um tema muito importante e que eu percebo que ainda é uma das maiores dificuldades que vocês têm e que é uma das coisas que ainda impede a maioria das profissionais de obter um design perfeito, que é o mapeamento e a marcação de sobrancelhas. Esse é um vídeo atualizado que a designer Carol Souza preparou, então anota todas as dicas e fica até o final porque eu tenho certeza que você vai amar e que essa super aula vai te ajudar bastante. Além disso, quem ficar até o final vai ganhar um bônus gratuito e vai colaborar ainda mais para se obter uma marcação perfeita. Não esquece de se inscrever no canal e dar like no vídeo. É rapidinho e isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Então, bora para a aula! Então, vamos lá! Eu higienizo com a destringente normal, qualquer destringente de preferência de vocês. Passa aqui fazendo um movimento de limpeza. Eu também limpo a testa porque a gente precisa dessa região aqui limpa, porque o mapeamento vai passar lá em cima também. Depois de ter limpado, eu passo um algodão seco, porque o mapeamento não fica bacana quando a pele tá molhada, atrapalha bastante. Então, eu passo aqui o algodão sequinho. Beleza! Após ter passado o algodão seco, a gente pega aqui um pedaço de linha, um tamanho tranquilo mesmo, de 30 centímetros mais ou menos. Essa ponta aqui é do lápis dermatográfico da Mitsubishi. Então, a gente suja aqui bastante a aranha, ó. Bem sujinha. E aí, eu vou usar aqui a pontinha do nariz para fazer o mapeamento. Primeiro passo é vocês identificarem com a cliente o formato que ela quer, para depois vocês darem início no procedimento. Você quer a sua mais grossinha, Rafa? Pode ser o de sempre. É como a gente faz, irmão? Sim, vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro passo aqui é o ponto central, que a gente tira a medida do arco do cupido lá da boca, leva na testa, centraliza primeiro para depois puxar, tá? Não chega puxando de uma vez. Encostei aqui na minha base do nariz, ó. Nessa mão aqui, eu vou direcionar onde está o início dos pelos. Então, aqui, tá ótimo. Transfiro essa mesma medida para cá, ó. Eu tiro a base do nariz e levo lá para cima. E aí, depois eu transfiro aqui para baixo. O tempo todo, quando o mapeamento vai borrando assim, ó, eu sempre vou ajeitando ele, para na hora de apresentar para a cliente, ele estar bem bonito. Após ter feito o ponto central e os dois pontos iniciais, a gente vai lá para o ponto final, ó. Então, ó, cantinho do nariz, cantinho do último cílios, encostou, ó. Aí, eu levanto essa mão e puxo lá. Vira assim um pouquinho. Encostei no cantinho do nariz, cantinho dos cílios, tombei, levanto a outra mão e puxo. Então, agora a gente vai medir o comprimento das duas sobrancelhas, para a gente poder ver se elas estão as duas com o mesmo tamanho. Como a sobrancelha dela é bem comprida, então, eu já vou ir direto no comprimento 6, para eu ver se vai dar certo, ó. Então, tá no 6. Então, aqui deu 6 certinho na linha. O lado de cá também deu 6 certinho, batendo nas duas linhas. Então, na fórmula que a gente usa aqui no estúdio, é o comprimento dividido por 2 mais 1. Então, se deu 6, o arqueamento vai ser 4. Aí, eu sujo aqui atrás no paquímetro. Confira, confira aqui se tá no 4. Encosta aqui no início, tombou, suja apenas lá no arqueamento. Porque aqui no início já tá sujinho. Vem aqui, tombou, levantou, puxa, só no arqueamento. E aí, agora eu vou pra parte da espessura. A espessura, ela é sempre de acordo com a sobrancelha da cliente. E também você pode usar ela pra fazer algumas modificações. No caso dela, eu vou dar uma levantada. Então, eu não vou fazer a espessura grossona. Vou aproveitar aqui o último pelinho da sobrancelha. E aqui eu não vou vir no último, porque senão vai ficar muito grossa. Então, eu vou usar a espessura pra levantar a sobrancelha dela. Então, eu vou abaixar aqui um pouquinho, ó. Tá vendo? O último pelinho teria aqui em cima. Só que aí eu vou abaixar pra poder dar uma levantada no olhar dela. Limpo aqui as pontinhas que passam pra fora. E aí, agora a gente começa a ligar. Nessa parte, tem gente que gosta de colocar as bolinhas pra poder ajudar. Que é essas bolinhas aqui com a caneta gel. Que eu ponho aqui no final, no ponto alto, no início. E aqui a gente pode pôr mais aqui dentro, ó. Geralmente eu não uso essas bolinhas, eu uso só no final. Mas pra quem tá começando, é muito bom que use pra poder ajudar na hora de ligar os pontos. Então, vira assim um pouquinho. Então, ó, vamos ligar aqui o ponto do final. Com o outro finalzinho aqui. Leva na testa e puxa. Agora eu venho aqui nessa bolinha. Coloca a linha em cima da bolinha branca. E não embaixo. Sempre coloca em cima. E puxa. Aí, agora pega aqui de cima, sempre com a mão reta. Nunca vem assim ou assim que vai dar errado. Então, encosta aqui a mão retinha, ó. Bem reta, como se você fosse vir com a linha reta. E agora, com essa mão aqui, ó. Vocês vão entortando. E encosta lá na outra bolinha branca. Pera aí. Deixa eu posicionar aqui certinho. E puxa lá em cima. A parte de baixo, ela é a mais difícil de fazer. Então, a gente faz ela por etapas. A gente não faz ela de uma vez. Então, ó, encosta aqui. Aqui faz um pedacinho só. Fiz só até aqui, então. Agora, eu venho daqui, da onde eu terminei. E vou levando lá pra dentro da sobrancelha. Aqui eu vou abaixar só um pouquinho. Com o auxílio do palitinho, a gente sempre vem limpando essas beiradinhas aqui. Pra não confundir vocês depois. Então, agora a gente vai pro outro lado. Aí, pro outro lado, eu não vou pôr as bolinhas pra vocês verem que também é tranquilo fazer. Então, eu encosto aqui no final. Direciono a minha mão até no ponto alto. Então, o ponto alto tá aqui. Então, ó, venho até no ponto alto. Não desce pra mais. Só até lá. Leva na testa e faz um X. Desceu. O final faz ele mais fino. Ok. Aqui vem com a mão retinha. Nunca torta, tá? E nunca começa do X, que eu acho que fica mais difícil. Então, ó, mão retinha. Vem curvando. Faz o X aqui no meio. E puxa. Parte de baixo. Faz o X no meio. Encosta lá na espessura. A espessura é essa linha aqui de cima. Então, a gente tem que fazer o X aqui. E encostar na espessura de cima aqui. Então, ó, o X. Encostou lá na espessura. Puxou. Sujou só um pouquinho. E aí, agora vem por etapas, fazendo aqui o restante. Sempre em movimentos retos. Finalizando, passa a linha aqui em cima, até do outro lado, pra conferir se ficou do mesmo tamanho. E aí, após finalizar, vocês fazem alguns ajustes na sobrancelha, pra poder ver que tá tudo certinho. Geralmente, quando eu vou fazer algum ajuste, eu faço com o ato dermatográfico também, com a ponta fininha. Eu reforço também só onde precisa, que geralmente é aqui no arqueamento. Onde fica mais pontudinho. Dou uma reforçada aqui, porque tem bastante telhinhos. Então, eu passo pra poder ficar mais visível. Vira assim um pouquinho pra cá. Tá vendo que aqui fica pontudinho? Geralmente, eu tenho o costume de vir. Eu apago aqui. E venho deixando redondinho. E aí, agora, os demais ajustes eu faço quando eu estou pensando. Eu vejo o que eu posso modificar, melhorar no design. Mas o mapeamento base seria esse. E pra ele ficar bonitinho, igual a gente posta, é só vir e dar uma enfeitadinha nele aqui, ó. Então, esse é o mapeamento base. Deixa eu pôr a bonitinha aqui. E aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixa de comentar aqui embaixo pra mim sobre o que você achou dessa aula. E qual é a sua maior dificuldade no design, tá? Calma que eu não esqueci do bônus. Pra você que ficou até o final do vídeo, eu vou deixar um e-book completo sobre marcação. Se você ainda não pegou o seu, o link tá aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu vejo vocês em breve. Tchauzinho! Tchauzinho!